Matheus! Que saudade. Eu não disse que voltava. Está linda. Como sempre. Salão, senhor Efraim. Rebeca. Rebeca. Pegue água e bacia e venha lavar os pés do seu senhor. Senhor. Não acredito que está aqui. Eu vim assim que pude. Mas amanhã cedo terei que partir. Mas já? Sim. Pensei que fosse ficar um pouco mais. Iremos a Naim. Mas estamos sempre voltando para cá. Não ficaremos tanto tempo sem nos vermos. Deixe minha soja com Matheus. Mas pai... Agora! Preciso ter uma conversa com seu marido. E isso não passa de hoje. Sabe o que eu penso de você? Que você é um frouxo. Senhor Efraim. Seria melhor se não nos faltássemos com respeito. Você acha que respeita minha filha abandonando-a desse jeito? Eu não abandonei a Aziza. Não deixe que nada lhe falte. Você não é homem sério, Matheus. Enquanto trabalhava como publicano. Era sério? Nunca foi uma função digna aos olhos de Deus. Enquanto acumulava riqueza suficiente para dar tudo que Aziza desejasse e ainda enviar alguns agrados ao senhor, estava tudo certo. Chega! Não admito que fale comigo nesse tom. Está dando ouvidos a um falso messias. A um bastardo, um impostor. Não vê que ele colocou você contra a sua família. Não pensa no sofrimento da sua esposa. Eu não era feliz, senhor. Não éramos felizes. Isso não importa. O seu dever é cumprir as suas obrigações de homem e de marido. Eu não posso aceitar que viva como vagabundo, seguindo um louco. Vagabundos são aqueles que se deixam levar pelo ódio e a revolta. Você está cego! Pelo contrário. Agora sim eu enxergo. Não serei mais levado pelas circunstâncias da vida e sugiro que o senhor faça o mesmo. Eu sei bem do seu ódio antigo pela família de Jesus, mas deveria refletir. Eles nunca... O que está sentindo, senhor? Por raiva! Se acalme. Dê um pouco de água. Eu não quero a ajuda de um verme como você! O senhor poderia se voltar a Deus. Desfazer todo o mal que fez a Maria e sua família. Ainda não é tarde para se consertar diante dos olhos de Deus. Vá para o inferno, Mateus! Vá para o inferno!